Quando a saudade dói Tô pensando nela, tô ficando quase louco E pra fugir do sufoco, eu meto que engana a goela Vou tentando resistir, vivendo aqui distante Quanto mais o tempo passa, mais a saudade me abraça Machucando a todo instante Vai saudade, vai saudade, leva este recado meu Diz pra ela que ainda existo, que este amor não morreu Diz pra ela que ainda existo, que este amor não morreu Se alguém tiver notícias, leva este recado Diz pra ela, diga que estou sofrendo, sentindo a falta dela Meu Deus, se tiver um jeito, me traga ela de volta Sem ela na minha vida, tô num beco sem saída Sem essa mulher nada importa Vou tentando resistir, vivendo aqui distante Quanto mais o tempo passa, mais a saudade me abraça Machucando a todo instante Vai saudade, vai saudade, leva este recado meu Diz pra ela que ainda existo, que este amor não morreu Diz pra ela que ainda existo, que este amor não morreu Música Música Música